Olá galera do YouTube, eu sou o Giammas, podem me chamar Nidinho e sejam bem-vindos a um vídeo diferente hoje, hoje eu vim comunicar aqui para vocês o lançamento do jogo 2.5 Dimensional Sedection Angels on Stage, eu acho que tem um anime sobre isso aqui, não tem? Eu acho que eu já tinha visto, tem esse aqui o site oficial do jogo aqui ó, você pode vir aqui também, aparece aqui o nome do jogo na Google Play, Nigoriri Angels on Stage, esse é para não estar disponível para o seu dispositivo, será que dá para para a gente jogar esse jogo aqui, não sei se está bloqueado a nossa região sinceramente viu, mas quem quiser dar uma olhada fica à vontade, eu não sei se tem APK também para usar, não sei se como dá para jogar né, mas eu vou dar uma olhada aqui na Gameplay, eu entrei no canal do Game Mobile, vamos dar uma olhadinha na Gameplay, só uma olhadinha só, só uma olhadinha, coisa rápida, só uma olhadinha, vamos ver, né? Esse anime aqui, eu não sei nada sobre ele, eu acho que eu só tinha lido um resumo só, é sobre um garoto que ele tira foto das meninas em cosplay, é isso? É quase o anime, é quase o anime lá da... É quase o anime lá da Marin com o Gojo lá, será? Só que o anime da Marin com o Gojo, o Gojo cria as roupas para ela né, esse garoto aqui eu acho que ele tira as fotos, não é isso? Uma garota 3D Eu sou a Amano Ririza, do primeiro ano, e amo mangá, agora de mangá shoujo, até eu gosto, muito bom Mas, mas cara Como que vai ser a Gameplay, não, vou até pular aqui pra ver, como que vai ser a Gameplay de um anime de tirar foto, eu vou ter que tirar foto das meninas, é isso? Mas é uma garota 3D, puta, será que ele é aquele tipo de personagem que só gosta de mina 2D? Eu vou tomar cuidado aqui, chat Eu vou tomar cuidado aqui embaixo Eu tenho que tomar cuidado nessa parte aqui Ah, ela tá se trocando mesmo Mas eu acho que Esse anime deve ter um fanservice né O anime da Marin também lá do Gojo, também tinha bastante fanservice né E a pessoa que faz é uma autora, é uma mulher tá É bom avisar isso, porque tem umas pessoas que aí Na internet, que acha que só homem faz sacanagem na internet Não é não, tem uma montoeira de exército Que foi uma montoeira de obra com os fanservices sinistro Precisa diminuir o som do coisinho aqui embaixo, inclusive Do meu diminui o som Vamos ver a Gameplay agora, ó Create battle by making out your opponent AP Emotional point Tem que encher o O, 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 o O ponto de emoção aqui Ahn, tá Vamos ver como funciona É tutorialzinho? Peraí, ele tira foto com o celular? Não seria melhor ter uma câmera profissional, mas enfim Use skills para... Peraí, peraí, tá com pressa Use skills to increase your opponent AP Encompete the level by making Tem que encher o coraçãozinho ali dele ali Tem que fazer ele ter um Doki Doki, eu acho O, 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 o turno do rival? Peraí, eu acho que é interessante Vamos ver O, 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 o o, 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 o e aí e aí e aí e aí tá pera eu acho que entendi eu acho que entendi o tá você meio que controla as garota você tem que fazer ele e ficar o protagonista com do que do que é isso né por isso que quando aparece o protagonista daí aparece escrito rival é isso né eu acho que entendi e é que geralmente eu tô acostumado geralmente o protagonista sem quer dizer o que a gente controla ser o homem né mas aqui pelo visto quem com a gente controla as mina para para fazer esse corno manso aí gostar sei lá como que se trata o anime desse negócio eu tô entendendo tô entendendo bonita essa garota ali inclusive de óculos quem que é esse daqui agora com Maria Chiquinha Okumura eu realmente assisti o anime gente eu juro vocês quase não tô assistindo anime inclusive preciso assistir alguns depois eu tô mais lendo mangá e no visual novel eu não tô vendo anime mas o bom é que eu não vejo anime que daí quando lançar tudo essas coisas aí eu acho que esse daqui já é que ela lançou inclusive daí eu posso assistir de boa né E aí tá tendo uma treta aí entre as duas minas aí a outra tá se trocando aqui também ela vai me cara e cosplay é muito certo então eu tive que cortar essa parte de o cara cortou ele ficou com medo de mostrar boa 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 daí eu não vou eu não vou levar também vou levar também na cara também ó mas para quem gosta de fanservice aí ó dá para né dá umas assistidas aí não me cara agora eu fiquei curioso do cosplay da micari cacete ai mas será que eu arrisco mostrar no YouTube isso YouTube é chato com fanservice hoje em dia inclusive o YouTube que eu deveria ficar liberar um pouco mais os fanservice né é só é só boneco de jogo mano é só dado não sim não não sim e é eu acho que a o a gameplay é é parte da história provavelmente do anime do mangá netals e chegando nas partes para tirar as fotos e essa mina é mais bonita para mim na do elenco até agora e essa mano aí E aí eu tô com vontade de dar uma olhada lá no cosplay da outra lá para ver só para ver a sua mãe tá deixou ele virou uma outra coisa que que isso aqui é que eu falar para vocês ele deve estar no tutorialzão ainda tá liberando as coisas sempre jogo de gacha no começo é um pé no saco você tem que liberar uma montanha de coisa e ela liberou umas regiões aqui e daí como será que é diário você tem que chegar deve ter gacha inclusive eu preciso ver o gacha na verdade o raiden cosplay ele fala cosplay da l e cosplay da de jota vou chamar de de então já que não tem nome e começa com o jota cosplay da jim cosplay da a copa da suzuki tá mano ele atirou no gacha aqui não tá bom tá com cara de gacha o baquico rank s será que é um ranking bom e aló é gacha mesmo ó e rank s não deve ser o último ranking certeza o ranking mas qual o qual que será que o ranking máximo então é tipo s será e a longa peraí o hombre aí eu precisava ver o sistema de jogo a carácter e aí e aí eu vou ser o papa o seu para mim não de leva ó e tem uma ceninha ali para liberar será que a constelação Olha lá, olha a roupa da minha aqui Consegui ver, a Mikari Nossa, ele realmente tinha razão É bastante fansurf mesmo a roupa dela Parece umas cubos, eu acho Né Youtube, não fica bravo comigo Só tô vendo aqui, coisinha rápida Só uma olhadinha só, não se preocupe Meu Deus, vai ter as três aqui Jesus, Jesus pai Boss, ele é o boss Olha lá, vira o moleque é o boss Ah, ele tá com 12 mil de força Ele consegue vencer o garoto nessa Nessa forma dele Mas como que funciona Você simplesmente clica aqui nas cartas das minas E só isso Eu não faço ideia Sinceramente É, vou falar pra vocês Não faz meu estilo de jogo aqui Eu não vou jogar não, né Mas quem quiser dar uma olhada Jogar, sei lá, né É muito besta Mas quem quis Mas quem quiser O jogo fica tranquilo aí, né Fique à vontade Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se caso gostaram Se inscrevam aqui no meu canal Dêem like Pra me ajudar aqui de graça De graça, né E é isso aí Falou pra vocês Se cuidem Tchau, tchau O rival, ó Fez dele Quanto de ponto ele vai diminuir aí? 140, tá? Tazkata É isso aí Falou pra vocês Obrigadão Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê